Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, no vídeo de hoje eu trago pra vocês essa make linda que eu estou agora, só com produtinhos do Japão Isso mesmo gente, eu recebi há pouco tempo várias maquiagens do Japão, da minha amiga Ana, do canal Ana no Japão Eu vou deixar na descrição o link do canal dela pra vocês, pra você ir lá conhecer, tem muita coisa legal Mostrando tudo lá do Japão pra gente aqui do Brasil que não sabe de nada que tem lá Então, o vídeo de hoje eu montei essa make só utilizando os produtinhos que eu recebi da Ana, do canal Ana no Japão Então, tudo que eu estou utilizando aqui no meu rosto foi dos recebidos da Ana Só o batom que é meu mesmo, porque eu não ganhei batom, mas eu ganhei tudo da maquiagem Então eu vou deixar pra vocês o passo a passo Então se você quer ver como que eu fiquei linda assim com produtinhos do Japão, é só continuar assistindo o vídeo Então, amores, antes de rodar o passo a passo pra vocês da make, vai lá no canal da Ana no Japão Se inscreve lá e comenta, vim pelo canal Make Indelicada pra eu saber que vocês vieram do meu canal E a Ana mandar mais coisinhas legais lá do Japão pra gente testar aqui no canal, beleza? Beleza! Então, vambora pro vídeo! Então, amores, recebi várias coisinhas, esponja, BB Cream Recebi também pó compacto do Japão, tudo em japonês Máscara de cílios Delineador Blush E recebi também uma paletinha de sombra, um quarteto, né? E alguma coisa pra retocar a sobrancelha Então, vamos pra maquiagem Então, amores, eu comecei pegando a esponjinha, então, do pacotinho e aplicando o BB Cream, então, no meu rosto Como podem ver, era um pouquinho mais claro que a minha pele Mas no finalzinho eu misturei um pouquinho da minha base nele e deu tudo certo, ficou ótimo Então, apliquei todo o BB Cream com um pouquinho da minha base no rosto E ficou assim Então, já peguei o quarteto de sombra e vou pegar esse tom mais alaranjadinho pra passar na minha pálpebra E fui aplicando, esfumando já com esses pincéis bem fofinhos que eu recebi da loja Banggood Então, eu apliquei e já fui esfumando já rapidinho pra não dar trabalho Depois peguei esse tom mais clarinho, mais branquinho E passei, tipo, no meio da pálpebra pra frente Pra poder dar uma iluminada no olhar Porque eu tenho o olho meio caído, fica meio estranho Então, eu fiz dessa forma Agora eu peguei o tom mais escurinho pra esfumar bem no cantinho Então, já fui aplicando e já esfumando com esses pincelzinhos bem fofinhos Não sou expert em make, mas maquiagem, mas dá pra mais ou menos dar uma arranhadinha Peguei, então, a sombra mais clarinha A sombra escurinha, opaca, pra poder corrigir a sobrancelha Então, depois que eu corrigir a sobrancelha, posso finalizar o restante Simplesinho, só pego o pincelzinho e dou uma passadinha mesmo Aí peguei o tom mais clarinho pra poder pôr em cima da sobrancelha Pra levantar o olhar, pra não ficar muito caído E agora, ficou assim Vou utilizar o delineador, então Ele é bem grandinho e o pincel dele é bem bom de passar Não deu trabalho nenhum Bem fininho Então, eu vim aplicando o delineador Eu gosto da linha mais grossinha, tá? Sei que tem gente que gosta bem fininho Eu gosto mais grossinho pra chamar mais atenção E chamar atenção no olhar mesmo Então, eu já tenho, tipo, uma praticazinha Não me borro muito, não No começo era mais, agora eu já tô craque Fazer o delineado Dá um pouco de trabalho Porque tá gravando, né? E você não sabe onde você olha direito Mas a gente tira de letra Então, depois, então, do delineador Eu vim com a máscara de cílios Que eu recebi Ela é de extra volume E ela é marronzinha Ela não é totalmente preta Então, ela é bem discreta Eu amei, gostei muito Tipo um teste, né? Pra ver se os produtinhos mesmo de make lá do Japão São bons E tá dando pra fazer uma make bem legal com eles E eu gostei bastante E eu amo máscara de cílios, gente Que eu tenho pouquíssimos cílios Então, eu abuso mesmo Embaixo, então, ninguém nem vê meus cílios Aí eu já vim com o delineador Aplicando também na marca d'água Porque eu gosto de destacar o olhar Pra ficar mais bem chamativo E agora eu vim com um pincel fofinho Pra selar com pó Então Ele vem duas camadinhas Uma pra guardar a esponja E outra com pó Mas eu aplico o pó com esse pincel gordinho Que eu acho melhor Então, eu apliquei em todo o rosto o pó E no pescoço pra selar E eu vim com a sombrinha clara Fazendo umas marcas de luz mesmo Já peguei o blush logo em seguida Pra poder aplicar Vem com o aplicadorzinho Mas eu não uso Eu uso o pincel fofinho mesmo E apliquei pouquinho mesmo E agora vamos pro batom Pra finalizar Pra poder finalizar a make A única coisa que eu não recebi da Ana Foi o batom Mas de resto Deu uma make bem lindona Espero muito que vocês tenham gostado Meus amores Não sou profissional Mas dá uma arranhadinha aí na make E foi assim que ficou a minha make Eu amei Então, amores O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like se gostou Pra reforçar a nossa amizade Se inscreve no canal Você que tá chegando agora E se você gostou de vídeo desse tipo aqui no canal Comenta aí abaixo Pra eu ficar sabendo Porque eu não sou muito expert em maquiagem Mas eu tô aprendendo muita coisa legal E posso tá trazendo pra vocês Então é só deixar seu comentário aí Se você gostou Qual parte que você gostou Se eu fiz alguma coisa errada Deixa aí nos comentários Pra mim ficar sabendo Beleza? Não se esqueça de me seguir Por todas as minhas redes sociais Que eu posto foto Muita coisinha legal por lá E bato papo com todo mundo Que conversa comigo lá Vai lá no meu Instagram E comenta a minha última foto Que eu vou curtir o seu comentário Beleza? Então no mais é isso Fiquem todos com Deus Um grande beijo no fundo do coração De cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau